Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br Sua sala de aula na internet desde maio de 2000 Mais uma parceria com o colega Manuel Jailton, criador do site mjailton.com.br Há mais de uma década na internet e criador de dezenas de cursos na área de programação, do Delphi ao PHP O colega Jailton cedeu para nós mais esta série de videoaulas Que são aulas de demonstração da nossa formação completa em JavaScript Se você quiser todos os detalhes e um preço mais do que especial, quase inacreditável para essa formação Acesse esse link aqui É uma formação com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo e mais exercícios finais Todo o conteúdo já está lá dentro do ambiente do curso Então se interessar, dá uma olhada nesse endereço aqui E vamos às nossas aulas de demonstração desta formação Um excelente estudo a todos Muito bem, então vamos ver agora como criar classes de seletores Então já sabemos fazer aqui a ligação do CSS com o seu arquivo Agora nós vamos aprender a criar as classes Pessoal, para você aplicar regras do estilo de CSS Você não precisa necessariamente se limitar aos elementos HTML Ou seja, as tags HTML É possível você criar classes de seletores com qualquer nome Definindo as regras de CSS Então você pode criar os seus próprios seletores As suas próprias classes O interessante no uso de classes é que elas podem ser aplicadas a qualquer elemento HTML Usando classes diferentes para cada um deles Vamos ver isso na prática Então a sintaxe para uma classe de seletores é basicamente um elemento HTML Agregado de mais um nome qualquer precedido de um ponto Por exemplo, eu tenho aqui, elemento HTML, ponto, nome da classe Então se você quer aplicar uma determinada classe a um elemento qualquer HTML Você coloca o nome do elemento HTML a uma classe Por exemplo, p, classe, p, ponto, corpo Então você vai dizer que o parágrafo da classe corpo está agregada Vai modificar aquele p, aquele parágrafo Então aí você tem a propriedade e o valor da mesma forma que a gente já falou O nome da classe, ela não deve possuir números e caracteres especiais Pois existem restrições quanto ao uso desses elementos O recomendável é utilizar apenas letras Você vai ver que pessoas utilizam números Para você representar uma classe, o nome de uma classe Ou o nome de um identificador Pessoal, na versão do CSS você até pode Mas não é recomendável Porque você pode ter problema depois É melhor, se você quiser colocar classe 1, escreva o nome Classe 1 Melhor você colocar em letras do que colocar caracteres especiais Tá bom? Então além da classe, você também pode ter o seletor ID O seletor de identificação, o ID Então o seletor ID se distingue do seletor de classe Por ser único Podendo ser aplicado a somente um elemento HTML dentro do documento Podemos criar qualquer nome E com este criar uma ID Que definirá as regras CSS A sintaxe básica para o seletor ID É composta por um nome qualquer Precedido de cerquilha Esse bichinho aqui Então por exemplo, você vai criar um ID Você coloca a cerquilha Qualquer nome aqui que você quiser E aí você coloca a propriedade valor normal Como se faz com a classe Bem pessoal, qual é a grande diferença do seletor ID para a classe O seletor de classe O seletor de classe, ele é mais diversificado Então por exemplo, se você cria uma classe Vamos supor que você tenha Vamos imaginar um retângulo desse aqui Digamos que você use esse retângulo em vários lugares Só que para cada lugar que você usa Você usa uma cor diferente Certo? Então ao invés de você criar vários retângulos É um exemplo Vários retângulos desse aqui Com vários tamanhos E várias cores Através de um ID Você cria uma classe cor E uma classe retângulo E aí o que acontece Você pode utilizar isso em vários lugares Diferentemente do ID Que você só utiliza uma vez Vamos ver isso na prática Você vai entender melhor Como nós estamos iniciando o nosso curso Não vai dar para você ver a diferença Mas na frente Lá na frente Quando nós estivermos bem avançado Nós vamos ver a maior diferença Entre o ID e a classe Eu particularmente gosto Apesar da classe ser mais útil Mais diversificada Eu uso mais o ID do que a classe Mas está aí para você Então vamos fazer o seguinte Na próxima aula A gente cria uma classe E a gente cria um ID Essa aula já está com 5 minutos Então vai ficar comprometida Na próxima aula Então a gente faz os dois Espero que você esteja gostando desse vídeo Que ele esteja sendo útil para você Se estiver gostando Não esquece de deixar o teu like Aí no vídeo Inscreva-se aqui no canal Ao se inscrever Você recebe aviso Sempre que um novo vídeo é publicado E se tiver dúvidas Comentários Críticas Sugestões E por que não elogios Por gentileza Use o campo comentários Abaixo do vídeo Legal? Então vamos continuar com a nossa lição Então vamos agora ver de forma prática A utilidade E o uso da classe E também Do identificador Então nós temos aqui A nossa página Que está desse jeito E observa o seguinte Qualquer H1 que eu colocar Se eu colocar aqui Um H1 Este É outro H1 Este é outro H1 Então eu vou atualizar E você observa Que ele automaticamente Já vem para cá Só que isso é improdutivo Certo? Por que? Porque todo H1 que você A não ser A não ser Que você realmente tenha A mesma configuração Para tudo que você for fazer Então para que você possa Ser mais específico Eu poderia Também Digamos assim Colocar Se eu quiser Generalizar Por exemplo Todo div Toda div Opa Toda vez que aparecer A tag div O background Dela Será Head Por exemplo Só um exemplo Aí de alguma forma Aqui 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 Eu criei Uma div Teste Opa Div Teste De div Então Quando eu crio Algo Desse jeito Aqui Significa que Toda vez que ele encontrar A tag div Vai dar Um background Head Por exemplo Aqui Olha aí Tá? Então isso aí É generalizar Para a página Inteira O que que nós podemos Fazer agora? Nós podemos Definir As nossas classes Para cada uma Das tags Porque se eu Deixar isso Dessa forma Fica totalmente Inflexível Você não tem como Modificar Então agora Nós vamos fazer O seguinte Eu posso Por exemplo Especificar Eu posso Criar Digamos Uma div Chamada Personalizada Pessoal Vamos colocar aqui Div Chamada De pessoal E aí Nessa div Eu coloco Por exemplo Eu digo Que o background Dela Como nós ainda Não estudamos Muitas propriedades Eu prefiro Vou me restringir A poucos Vamos colocar Por exemplo Yellow Aqui Já é minha div Personalizada Observa Que eu coloquei Um ponto Pessoal Quando eu coloco Um ponto Pessoal Significa Que aqui Eu tenho Uma classe Eu criei Uma classe Para div Então se eu quiser Criar novamente Aqui Se eu vier aqui E criar Uma outra div Eu posso Usar A classe A classe Pessoal Personal Personalizada Olha isso Quando eu salvar Alguma coisa Deu errado Deu errado Porque Eu separei Tem que ficar Junto Olha aí Então veja Que a minha div Personalizada Não é Certo Ela não é Da mesma cor Que eu atribuí No documento Então eu posso Personalizar Do jeito Que eu quiser Isso te dá Uma Uma Eu poderia Colocar assim Para ficar melhor Div Amarela E eu posso Criar uma outra Pessoal Eu estou colocando Aqui a cor Mas você pode Modificar Todas as propriedades Certo Coloca aqui Verde Você pode Modificar A propriedade Que você quiser Green Você pode Inclusive Modificar Essa que nós Criamos aqui Se você Colocar aqui Por exemplo Usar A classe Verde Você vai ver Que a div Agora ficou Verde E a outra Não deveria Ficar Ué Que por que Que a outra Ficou A outra Ah tá Ficou assim Porque nós Mudamos aqui O nome Agora é Amarela Não existe Mais Aquela Classe Pessoal Exempluzinho Bobo Mas só para você Entender O funcionamento Veja que Agora Eu personalizo Então Se você Usa O CSS Dessa forma Você generaliza Tá Aqui Observa Que eu sou Mais Específico Agora Eu tenho Mais Flexibilidade Para fazer Modificações Eu Modifiquei Aqui A propriedade Do background Mas você pode Modificar Qualquer Uma das Propriedades E nós Vamos Modificar Na frente Do nosso Curso Agora Isso Aqui Da forma Que nós Fizemos Ainda Nós não Fizemos Algo Muito Genérico Por que Digamos Que o meu Objetivo É só Modificar A cor E você Observa Que aqui Eu Especifiquei Eu estou Dizendo Que é A tag Div Que vai Receber A cor Amarela Pessoal Se eu Quis Se eu Especificar Olha Eu posso Criar Uma Div Por exemplo Eu posso Criar Uma Div Chamada Cor Amarela Cor Amarelo Cor Amarela Tá E usar Olha isso Aqui O Background Yellow Fazendo Dessa Forma Aqui Sem Nenhum Especificador Sem Nenhuma Div Especificando Eu posso Utilizar Essa Classe Cor Amarela Para Qualquer Qualquer Uma Das Tags HTML Por Exemplo Eu Tenho Aqui O H1 Esse H1 Aqui Que Nós Inclusive Eu vou Colocar Ele Aqui Com Background Vamos Colocar Aqui Com Background Vamos Vamos Inventar Um Background Aqui 356 Inventei Aqui Eu não sei Que Vai dar Não Tá Aí Certo Esse Background Aí Ok Olha Só Pessoal Se Você Quiser Modificar O H1 Olha Esse H1 Todos H1 Vão Receber Essa Formatação Porque Ela Está Genérica Quando Eu Faço Dessa Forma Certo Todos Os H1 Vão Receber Agora Olha Só Se Eu Quiser Eu Posso Dizer Que Esse H1 Aqui Ele Vai Receber A Minha Cor Amarela Olha Porque Eu criei Uma Classe E Essa Classe Ela Pode Se Refletir Para Qualquer Tag HTML Vamos Atualizar Aqui Olha Olha Que show De bola Então Então Você Pode Observar Se O Meu Objetivo É Criar Algo Genérico Você Veja A Facilidade Que Você Tem Agora De Trabalhar Inclusive Na Div Que Nós Criamos Div Amarelo Se Eu Colocar Só A palavra Amarela Aqui Só A palavra Amarela Posso Excluir Aqui Observe Que Nós Temos Uma Div Amarela Está Aqui Se Não Tem Efeito Por Que Não Tem Efeito Porque Essa Div Amarela Ela É Específica Essa Classe Amarela Ela É Específica Para O Seletor Div Entendeu Então Ela É Específica Ela Não Vai Pegar Para Outro Seletor Se Eu Colocasse Aqui H1 H1 Agora Ponto Amarelo Agora Dá Ela É Específica Para Ele Se Seletor H1 E Agora Você Observa Que A Div Classe Amarela Não Pega Esse Efeito Tanto Que Ela Volta Para Ficar Vermelha Que É O Genérico Deu Para Entender Se Eu Quiser Criar Uma Div Geral Aí Sim Eu Posso Criar A Div Que Eu Quiser Vamos Criar Aqui Cor Verde Espero Que Entendendo Onde Eu Quero Chegar Cor Verde Aí Eu Quero Modificar Agora Essa Classe Aqui Vamos Colocar Verde Se Eu Colocar Classe Verde Vai Pegar Pelo Menos É Para Pegar Pegou Por que Pegou Porque A div Cor Verde Ela É Genérica Ela Não É Específica A Nenhum Seletor Ela Não É Específica A Nenhuma Tag HTML Então Você Ver Que Trabalhar Com Classe Algumas Vezes Eu Estou Trocando A Palavra Classe Com Div Mas A Classe É Muito Bom De Você Trabalhar Por Isso Ela Te Dá Uma Flexibilidade Então Como Eu Falei No Começo Se Você Tem Algumas Algumas Formatações E Você Sabe Que Você Vai Modificar Aquela Cor Em Vários Lugares Ou Aquelas Mesmas Características Em Vários Lugares Cria Cria Uma Classe Específica E Aí Ah Pessoal Você Também Pode Ter Mais De Uma Classe Eu Tenho Cor Verde E Eu Vou Criar Uma Outra Classe Chamada De Fonte Fonte 4 Você Observa Que Eu Estou Colocando Texto Fonte 4 Então Eu Vou Colocar O Fonte Size 4 Não Fonte 20 O Fonte Size Não Se Preocupe Ainda Essas Você Vai Receber Aí Eu Posso Pegar Cor Amarela Certo E Aqui Eu Posso Colocar Uma Outra Classe Class Fonte 20 Vamos Ver Lá Que Não Pegou Né Tá Errado Pelo Seguinte Ó Quando Você Quer Colocar Duas Classes Basta Ver Uma Declaração Class Uma Única Vez Dá O Espaço Tá E Coloca Então Vamos Lá Vamos Ver Aqui Como Ficou Ó Olha Aí Ó O Tamanho Certo Eu Que Determinei Aqui Ó Vamos Colocar Aqui 30 Só Pra Você Aliás Vamos Mudar A Cor Da Fonte Pra Você Ver A Modificação Color Vamos Colocar Branco FFF Quando Eu Atualizar Olha Aí Ó Tá Vendo Então Veja Veja Que É Muito Legal Quando Você Trabalha Dessa Forma Então Se Você Trabalha Pra Modificar Muitas Coisas Você Pode Criar Especificamente Ao Inves De Você Tá Criando Várias Coisas Cria Uma Única Vez E Aí Você Vai Só Modificando Especificando Em Qualquer Um Dos Seletores Que Você Quiser Colocar Vai Funcionar Se Aqui Eu Quiser Colocar Class Fonte 20 Olha Aí Ó Já Modificou Então Essa É A Facilidade E A Flexibilidade Né Da Classe Pessoal Mas Você Também Pode Trabalhar Com Identificador Único Eu Geralmente Trabalho Mais Com Identificador Único Então Por Exemplo Eu Vou Criar Aqui Um Identificador Chamado Cabeçalho Vou Criar Um Outro Esse Identificador Único Geralmente É Utilizado Com A Div A Maioria Das Vezes Você Trabalha Com Ele Com A Div Vamos Criar Aqui Também Por Exemplo O Corpo E E Roda Roda Vai Ver Sempre Que Alguém For Criar Um Site Você Geralmente Vai Ver Essas Div Sendo Criadas Então Aqui Eu Vou Modificar Rapidinho Aqui O Edif Vamos Colocar Mil Px Não 900 Px 900 Px Vamos Colocar Aqui Um Rate É O Cabeçalho Vamos Colocar De 100 Px Certo E Um Background Só Para Identificar De Vamos Chamar Isso Aqui De Red Eu Sempre Coloco Essas Cores Esdrúxulas Essas Cores O Corpo E O Rodapé Então O Corpo Vamos Deixar Vamos Mudar Só Aqui A Altura Colocar 500 E Aqui Vamos Colocar 50 Aqui Nós Vamos Colocar Yellow E Aqui Nós Vamos Colocar Blue Certo Bem Aqui Agora Eu Posso Excluir Isso Aqui Tá Pessoal Vou Excluir Isso Aqui Isso Aqui Não Tem Absolutamente Nenhuma Relevância Ó Aí Aqui Ó Eu Quero Colocar Meu Diff Id Ó Diferentemente Da Classe Na Classe Eu Usava A Palavra Class Aqui Eu Uso O Id Observa Que O Identificador Eu Uso Uma Serquilha Um Jogo Da Velha E O Nome Quando Eu Quero Utilizar Eu Coloco A Palavra Id E Coloco O Nome Certo Nós Não Vamos Ser Muito Específico Porque A Gente Só Tá Começando A Entender Cabeçalho Deixa Eu Pegar Aqui E Aqui Essa Aqui É A Estrutura De Um Site Aqui Vai Ser O Corpo E Aqui O Rodapé Então Aqui Vai Ser O Corpo E Aqui Vai Ser O Rodapé Vamos Atualizar O Nosso Site E Agora Ele Tá Assim Olha Aí Cabeçalho Corpo E Rodapé Então Pessoal O Identificador O Identificador A Diferença Dele É Porque Ele Vai Ser O Identificador Único Para Um Único Elemento Quando Nós Colocamos Essa Estrutura Aqui Dentro Disso Aqui Nós Vamos Delimitar Várias Coisas E Isso Vai Fazer Com Que O Elemento Receba O Estilo Os Elementos Que Estão Aqui Vão Receber O Estilo Delimitado Por Esse É É Por Exemplo Cabeçalho Tá Certo Essa Palavra Tá Ó Por Exemplo Eu Vou Colocar Aqui O H Vamos Colocar Isso Aqui Como Sendo H 1 Certo E Aí Eu Coloco Aqui H 1 Se Eu Atualizar Aqui Ó Não Vai Acontecer Aconteceu Porque Nós Temos Aqui Um H 1 Tá Por Isso Que Aconteceu Vamos Colocar Aqui Para H 2 Só Para Não Ter Influência Lá No Nosso Código Ó Então Não Aconteceria Absolutamente Nada Agora Pessoal Se Eu Quiser Especificar Agora Deixa Como Tava Se Eu Quiser Especificar O H 1 Do Cabeçalho Como E Aqui Ó Eu Uso O Meu Seletor Eu Quero Modificar O H 1 Do Cabeçalho E Aí Eu Quero Vou Pegar Essas Modificações Aqui Ó E Jogar Aqui Aí Eu Quero Que A Minha Cor Seja Ah Inventar Uma cor Que Qual É A B 2 5 2 5 Pronto O Test Align Seja Center Isso Aqui Pode Ficar Desse Jeito Mesmo Vou Dar Um Ctrl C Vou Atualizar E Olha Aí Ó Certo Então Você Pode Observar Que Esse H 1 É Específico Desse Identificador Só Vai Acontecer Esta Configuração Aqui Para O H 1 Que Está Dentro Do Meu Identificador Único Cabeçalho Essa É A Diferença Grande Em Relação A A Classe O Identificador Ele É Único Certo Então Com Isso Eu Mostrei Para Você A Diferença Entre Identificador A Mesma Coisa Você Pode Trabalhar Com Corpo Geralmente Com Identificador Você Delimita Um Espaço Maior E Você Vai Trabalhar Aquilo Ali Naturalmente Que Se Bem Aqui No H1 Chama A Classe Cor Verde Certo E Eu Atualizar Cadê A Cor Verde H1 Classe Cor Verde Background Não Veio Cor Verde Correto Bem Eu Pensei Que Fosse Modificar Para O Verde Mas Não Modificou E É Isso Exatamente O Assunto Da Nossa Próxima Aula Nós Vamos Falar Sobre Efeito Cascata E Sobre Especificidade Ou Seja Quem Prevalece Sobre Quem É Quem No Caso Aqui Eu Criei Uma Cor Verde E Aqui Eu Quis Colocar A Cor Mas O H1 Já Foi Modificado No Cabeçalho Então Quem Prevalece Sobre Quem Isso Nós Vamos Ver Na Próxima Aula Que Nós Vamos Falar De Efeito Cascata E De Especificidade Até A próxima Aula Muito Obrigado Por Ter Assistido A Lição Até O Final Lembrando Que Essa Lição Foi Cedida Gentilmente Pelo Colega Jailto Com Quem Eu Tenho Uma Parceria De Mais De 10 Anos Para A Revenda Dos Cursos De Programação Do Colega Jailto Lembro Também Que Esta Lição Faz Parte Da Formação Completa Em JavaScript Que É Uma Formação Completa Em Back End Para Web Porque Ele Aborda HTML HTML5 CSS CS3 E JavaScript Tem Atualizada Você Tem Acesso Vitalício Suporte A Dúvidas E Concluindo Todo Conteúdo Do Curso Direito A Certificado De Participação Sem Dúvidas É O Curso Mais Completo E Prático De JavaScript Que Você Vai Encontrar No Mercado E Você Pode Pensar Poxa Um Curso Completo Com 263 Videoaulas Mais Somente Através Deste Endereço Aqui Uma Promoção Que Beira O Inacreditável Tenho Certeza Você Não Vai Acreditar O Valor Tão Reduzido Tão Legal Que Vai Estar Nesse Endereço Aqui Mas Aproveite Que É Por Pouco Tempo E São Somente Para Os 100 Primeiros Então Se Você Acessar Esse Endereço E O Botão De Inscrição Estiver Ativo É Porque Ainda Tem Vagas No Valor Promocional Legal Aguardo Vocês Lá Dentro Do Ambiente Do Curso Tenho Certeza Que Vocês Vão Aprender Muito E Numa Área Cada Vez Mais Promissora Onde Faltam Profissionais Que Realmente Dominam JavaScript HTML5 E CSS3 Inscreva-se Aqui No Canal Tem Um Botão Inscrever Se Vermelho Fazendo A inscrição Vocês Vão Ser Avisados Em Primeira Mão Sempre Que O Novo Vídeo For Publicado Se Tiverem Dúvidas Está Dando Erro Em Algum Exemplo Que Vocês Estão Seguindo Críticas Sugestões E Por Que Não Elogios Usem Por Gentileza O Campo Comentário Que Está Aqui Abaixo Do Vídeo E Me Ajudem A Divulgar Esse Conte Desta Série De Aulas Passando O Endereço Do Vídeo Seus Amigos Colegas Conhecidos Compartilhando Nas Redes Sociais Quanto Mais Vocês Compartilham Quanto Mais Acesso Mais Lições Eu Trago Para Compartilhar Aqui Com Vocês Tá Legal Um Excelente Estudo A Todos E Muito Obrigado Mesmo Por Terem Acompanhado Essa Lição Até O Final E Até A Nossa Próxima Lição